Olá, boa tarde. Começa hoje na cidade de Santa Maria, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, a 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. A reunião vai até amanhã e a NBR fará a cobertura do encontro e a transmissão ao vivo dos principais eventos da programação. O primeiro deles é a cerimônia de abertura da conferência, que está marcada para daqui a pouco, às 15h, no horário de Brasília. Antes disso, nós vamos conhecer agora um pouco da história e dos objetivos da CPLP. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, foi criada em julho de 1996 por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em 2002, após alcançar independência, o Estado de Timor-Leste também aderiu à CPLP. E em 2014, a Guiné-Equatorial tornou-se o nono membro pleno, após um minucioso processo de adesão. Entre os objetivos da organização estão a execução de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa, o alcance de consensos político-diplomáticos entre os países membros para o reforço da presença no cenário internacional e a cooperação em áreas como educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunicação social. E a reportagem da NBR conversou com o subsecretário-geral da África e do Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores, Fernando Abreu, que é o porta-voz do Itamaraty sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Nós perguntamos a ele sobre a avaliação do governo brasileiro em relação a esses objetivos da CPLP que você acabou de conhecer. Confira a resposta. Estão sendo alcançados em dimensão e ênfase diferente, de acordo com as aspirações dos países, mas sim, eu acho importante ressaltar que a tentativa de aumentar o número de objetivos da comunidade é uma manifestação de que estão sendo minimamente ou razoavelmente atendidos os três objetivos estratégicos que estão pensando em outras áreas. É uma demonstração de que há satisfação com esse desempenho. E durante a conferência de chefes de Estado e de governo da comunidade dos países de língua portuguesa, o Brasil vai passar a presidência pró-tempore da CPLP para a República de Cabo Verde, que irá liderar os trabalhos pelos próximos dois anos. A nova presidência foi a responsável pela escolha do tema da conferência deste ano, Cultura, Pessoas e Oceanos. E o jornalista Paulo La Sálvia comenta para a gente a escolha deste tema e os desafios de Cabo Verde à frente da CPLP. Confira. A 12ª reunião de chefes de Estado e de governo da comunidade dos países de língua portuguesa ocorre nesta semana em Cabo Verde, na África. E o tema principal do encontro é dividido em três partes, cultura, pessoas e oceanos. Cultura faz parte da própria essência da CPLP. Quando ela foi criada em 1996, tinha como um de seus principais objetivos a difusão e promoção do idioma português no mundo. Já o item pessoas vai ser tratado nesta reunião da CPLP a partir da mobilidade de bens culturais, investimentos e cidadãos entre os países que formam a comunidade dos países de língua portuguesa. Um exemplo são as conexões aéreas. Hoje, duas cidades brasileiras, Recife e Fortaleza, têm voos diretos para Cabo Verde. A próxima cidade a inaugurar uma rota do Brasil para o país africano é Salvador. Já o Oceanos é um tema caro a Cabo Verde. é um país insular formado por 12 ilhas, nove delas habitadas e ele está totalmente ao nível do mar. Por conta disso, nesta reunião, Cabo Verde vai tentar sensibilizar os outros países que fazem parte da CPLP para o tema dos oceanos a partir de três aspectos. A preservação das espécies marítimas, o tratamento do lixo e a sensibilização, principalmente dos mais jovens, em relação à importância de se preservar os oceanos para as futuras gerações. Quando ocorrem reuniões como essa da CPLP, a imprensa sempre busca o quê? Fatos, resultados concretos. Eu mesmo já participei de mais de 40 coberturas internacionais nos últimos 12 anos e este tema sempre vem à tona. Mas para o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, aqui onde nós estamos, a casa da diplomacia brasileira, os objetivos são totalmente diferentes. O simples fato de no mesmo local e no mesmo momento estarem reunidos nove chefes de Estado e de governo, por si só, já é um fato extremamente importante. Nesta reunião, o governo brasileiro vai transferir a presidência temporária da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa para Cabo Verde. Nos últimos dois anos, o Brasil colocou em prática na coordenação da CPLP três objetivos. A difusão e promoção do português no mundo, a implementação e difusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, que tem entre outras metas, por exemplo, a erradicação da fome e a coordenação de posições comuns dos países em organismos internacionais. A intenção do Brasil é que Cabo Verde dê continuidade a estas propostas. O governo de Cabo Verde já sinalizou que isso vai ocorrer. O desenvolvimento de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa é um dos principais objetivos da CPLP. Para isso, a comunidade atua em diversas frentes. Entre elas, mantém um projeto audiovisual para o incentivo da produção e divulgação do que é produzido pelos países membros. Aqui no nosso país, a TV Brasil, da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, exibe as produções da comunidade de países de língua portuguesa. Você vai ver agora um trecho do documentário angolano Do Outro Lado do Mundo, que retrata duas histórias de amor protagonizadas por mulheres de culturas diferentes. Paulina, angolana, conhece Johnny, um chinês que migrou para Angola para construir uma estrada e a deixa com dois filhos. E a de Sofia, chinesa, que chega a Angola com o marido, Inácio, um ex-bolseiro angolano na China e que deixa no país de origem o filho do casal. As duas mulheres partilham a coragem ousadia para mudar o seu destino e quebrar barreiras culturais em prol da felicidade. Eles vinham com o objetivo de reabilitar as estradas. Então, vem mais outro objetivo que é namorar com a minha filha. O que fez nos preocupar é o seguinte, ele é estrangeiro, nós somos angolano. O João é uma, é sempre o João. Aprendeu a comer futebol de milho. Eu aqui ensinava, comer verdura. Eu pensei que, não sei, não é angolano, vai empanhar doença. Deus trabalhou. Ele, tipo, ficou mesmo angolano. Ainda assim, ele fala a língua deles. Ele fala só assim, os outros estão aí. Se os outros não estão aí, ele não usa, não fala. Fala mesmo português só. Se interessou pelas produções? Então acesse o site da TV Brasil e confira a programação do Cine e CPLP. O endereço aparece aí na sua tela. E daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre a 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. A reunião vai até amanhã na cidade de Santa Maria, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. E a NBR fará a cobertura do encontro e a transmissão ao vivo dos principais eventos da programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR. A TV do Governo Federal. 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 A